Hoje eu vou fazer um react análise do D-Mesh. Pediram tanto que eu resolvi fazer. Aliás, já estava na lista, tá gente? Não sai daí! Revolução Vocal Fala Belter, tudo bem com você? Eu sou o Beto Sorolli, o seu vocal coach na internet. Este é o Revolução Vocal, o canal mais Belter do YouTube. E hoje eu vou fazer uma análise react a um vídeo do D-Mesh. Ele é nascido em 24 de maio de 94. Podia ser meu filho. Não, não podia. Em Aktob, Cazaquistão. Ele é conhecido como Dimash Kudai Bergen. É um cantor kazak, compositor e multi-instrumentista. Vamos lá! Ele está cantando aqui Show Must Go On, do Queen. Num programa desses aí de competição de canto. Começou já com um arranjo ali de violinos. Empties spaces, What am I living for? Boundies places, Então ele começa fazendo um misto ali de subgrave com uma voz mais soprosa. O inglês dele tá tudo errado a pronúncia, mas a voz é bem bonita, né? Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, então às vezes ele faz um ataque mais de subgrave, mas aí depois ele faz airado, tá combinando ali com arranjo, bem legal. Ele segue fazendo basicamente a mesma coisa, mas ele começa a fazer um espaço ali, uou, de meia cobertura. E uma ressonância um pouco mais brilhante. Vamos ver como ele segue. Aí ele passa pro speaking, de repente. Faz umas firulas bem bonitas. Errei, né? Deixa eu pegar aqui. Mais ou menos isso. E vai cantando com um speaking bem bonito. Ah, ele já mandou um cover belting. O timbre dele é bonito, fazendo qualquer coisa, né? Calma, muita informação. Aí ele faz um peer belting, uma voz plena. Whatever happens, I'll leave it all the chance. Aí tem uma hora que ele faz uma voz assim do Grove. Mas basicamente ele tá de peer belting, voz plena. E põe um drive, né? Então ele passa... Passa de uma voz plena pra um health belt e faz um... Um drive lá em cima. Eu não vou fazer isso com essa velocidade da primeira vez, tá, gente? Poderia treinar isso. Mas eu acho que isso aqui dá tipo... Me deu um susto assim, tipo... Segue de peer belting. Há uma voz plena, de vez em quando. E já foi lá pra baixo. Nossa, ele fez tipo um speaking, meio soul, meio cover. E o timbre dele aqui, pra mim, é o tal mais lindo até agora. Deixa eu ver se eu pego. Um vibrato assim pra fazer a voz ficar maior também, né? E o timbre dele aqui, pra mim, é o tal mais lindo. Então, um speaking, um health belt. Aí, aqui, o top voice dele, maravilhoso, que eu não botei igual. É... E o top voice dele é agudo, que eu não tenho. Eu sou tenor. E provavelmente é um barítono. É um... Ou um baixo. E a minha extensão no agudo, pra cantar nessas notas dele, eu terei que mudar de sub-registro, fazer de whistle. Então, um a zero pro de mesh. Eu vou ter que passar, tá vendo? Eu só botei essas notas de whistle. Eu não tenho mais a idade dele. Pode ser porque ele é barítono, pode ser porque eu sou tenor, pode ser porque eu sou velhinho, pode ser porque ele é novinho. Não sei, nunca filmei as pregas vocais dele pra saber. Mas é empolgante. Aí já pulou ele lá pra baixo. Olha o tamanho da boca dele, aprendam. Esse help out dele é muito bonito. Não sei se é um plagiole, se é um top voice. Esse terceiro registro dele é muito bonito. Olha que legal. Dá pra ver que é um outro registro, porque dá um claquizinho, né? Show, mas... Show, mas... Go! Que dê? Aaaaaaah! Meu, deve ter ficado podre Mas é isso Acho que acabou, né? É, empolgante É bem programa de calóus mesmo A gente vê aquele extremo Legal, merece os aplausos Dimash Entendi por que as pessoas falam tanto Pra eu fazer análise da sua voz Eu tô falando com ele, agora fiquei íntimo, né gente? Vi um vídeo, já fiquei íntimo Gente, adorei, muito obrigado Por vocês terem insistido E aí, você gostou da minha análise? Gostou das minhas explicações? Espero que sim, clique em gostei, comenta, compartilha Me ajuda a espalhar a minha mensagem Se você não tá inscrito no canal, se inscreva agora Ativa o sininho, porque o canal tá bombando Tem conteúdo de segunda a sexta Tem vários conteúdos Exercício, análise de voz de cantor React Cover E outras coisas que eu fui inventando aqui pra vocês, tá bom? Um beijo, não se esqueça A revolução vocal começa com o belting Tchau